Quase tudo é Minimamente interessante me ver Bateu mais frígidos leões Como veciacos, espasmos, orgasmos da manhã Tendo incumplido De morrer quando fosse velho Tentei pra sorrir E cuidar quando fosse velho Me cuspirou na boca Eu senti falta da manjeza doce Tão melhor, pai Isso certamente vai De iluminar a vida útil Se eu crescer, meu rapaz Não tenho medo de me achar E de luz de fechar Tenho medo demais Não amarei por nós, pastor Vem lembre da gente Eu senti Deus não me deu Do meu pai É verdade Que estive longe Mas não sei se deu Pra notar Que estive longe Longe Mas não sei se deu pra notar Que estive longe Mas não sei se deu pra notar Que estive longe Que estive longe Mas não sei se deu pra notar Que estive longe Mas não sei se deu pra notar Que estive longe Quem disse longe Legenda Adriana Zanotto